Passando por... Igaporã Passando por Igaporã Cidade de Igaporã Igaporã Bahia Cidade boa Cidade pequena Cidade pacata Cidade boa Cidade de Igaporã 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 É esse trecho aqui Essa BR aqui Igaporã Tá cheio de remendo Cheio de remendo Cidade de Igaporã Bahia Pra quem não conhece Aqui é Igaporã Cidade aí Muito boa Tranquila Corta essa BR aqui Que eu esqueci Vou botar aí no vídeo Pra você Qual é a BR aí Pessoal Que eu me esqueci Cidade de Igaporã É Riacho de Igaporã É Riacho de Santana E aí entre Igaporã e Riacho de Santana Tem lá a BR que o governo do estado vai fazer De Macaúbas a Lagoa Clara Que é uma BR Ela sai aqui entre Riacho de Santana e Igaporã Pega lá de Macaúbas Que é a BR 300 e alguma coisa Eu não me lembro Não me recordo Mas É É uma BR que vai ser muito importante aí Pra O fluxo de veículos né E principalmente Que tá vindo pra Bom Jesus da Lapa Goiânia passado Aí você sabe Assim que ela Estiver pronta A diminuir aí Bastante aí O O trajeto E aí E aí É uma BR muito importante aí Pra Toda essa região aí Gostou do vídeo Passando por Igaporã Deixa o like Não gostou do vídeo Deixa o like Achou ruim o vídeo Deixa o like Pessoal fazendo manutenção ali Show O esta sorte Uh So Um 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 Um